Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Uma questão local muito concreta, Sr. Ministro, e que tem que ver com a requalificação da Esquadra da PSP de São João da Madeira. Sr. Ministro, na semana passada veio ao público, através dos órgãos de comunicação social locais, a notícia do Sr. Presidente da Câmara, que também é do Partido Socialista, do seu partido, com um anúncio de uma requalificação da Esquadra da PSP de São João da Madeira, que bem precisa dessa requalificação, diga-se, de 400 mil euros. Eu até tomei a liberdade de trazer algumas fotos para se ver, efetivamente, o estado de degradação em que se encontra a Esquadra da PSP de São João da Madeira, que, inclusive, tem já alguns passos completamente inutilizados. Por isso, muito bem o investimento, muito bem a requalificação da Esquadra. Agora, a pergunta concreta que eu gostava aqui de colocar ao Sr. Ministro, mais do que os anúncios que já nos vem habituando do anterior Governo e do atual Governo, que anunciam o investimento público em massa, mas que depois, efetivamente, nada disso se concretiza, nada disso se efetiva, Sr. Ministro. Aquilo que eu gostava de saber é para quando é que está prevista esta intervenção. E, efetivamente, quando é que se vai fazer a obra e se isso ainda terá cabimento na atual lei da programação das infraestruturas e equipamentos que termina no próximo ano ou se vai ficar, mais uma vez, para a próxima lei, para o próximo quadro. Se vai ser ou não, efetivamente, intervencionada esta Esquadra que tanto precisa, se o Sr. Ministro consegue adiantar uma data concreta e não meros anúncios de investimento como nós estamos habituados a ouvir. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.